Um salve por Rodrigo Pinto, Luan Santos, DanielXD e o MPGames, aí foram os 4 primeiros aí, bando de trouxa. Seu Zé tira as peças daquelas vezes, porque o banco ali fica meio estranho, sim. Não, não, pô, é o que quis, tá ligado? Aí o seu Zé é um baita de um trouxa, mano. Aí ele botou assim pra mim, tá ligado? Que que aconteceu aí, né? Ah, a gente tá falando aqui que um cara de branco palhaço fica aí falando. Que que é? Fala aí. Ué, foi o que eu falei. Aí o cara falou, entendeu? Entendeu? O cara que falou, não foi o que eu falei, pô. Entendi. Entendeu? Então, eu tô repetindo o que foi dito, entendeu? Entendi. Então é isso aí, você entendeu, você tá entendido, né? Hum... E aí, Meccan? Qual que é o problema? Ah, só dá pra colocar aqui. Mas que botar? Não falei nada, falei pra consertar. Não coloca a moto. Se você mexer nessa moto, você vai perder suas bênçãos, tá? Mas eu não falei pra botar nada, falei só pra consertar a moto. Ah, tá metendo um louco. Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Ah, essa Meccanica é estranha. Você pede pra consertar, o cara já quer botar um turbo, pô. Quer ganhar dinheiro, caralho? Você falou pra mim, mexe nela aí. É? Mexe nela é o quê? Pra consertar. Se fosse pra botar alguma coisa, eu tinha falado, né? Não, eu não achei nada. Nossa, consertou aí ela. Que fechou, você tava me contando algum. Quanto que é? Manda pra conta milionária aí, ó. Quatro, meia, sete mil reais. Quatro, meia, sete? Trinta mil, trinta mil, trinta mil. Caralho, que barbinha sacana, hein, mano? Bah, minha barba cresceu assim. Sou filho de polonês e asiático. Cara, parece que uma barba, parece que uma barba na... Essa barba é quase que dos penteiros. Calma aí, calma aí que o banco tá com atraso aí, velho. Calma aí, que tá osso pra mandar o dinheiro. Muita gente usando o banco. Graças a Deus, né? Favela tá vencendo por aí. Isso aí, isso aí. Aí, tô chegando aí. Essa conta é estranha, passa por muitos lugares diferentes. Aí. Aí, obrigado, hein? Valeu, valeu, pô. É, tudo dinheiro fortificado. Deve ser, ainda mais quando eu tinha um mecânico palhaço aqui, que tava cobrando dinheiro dos outros, velho. Ah, eu amo mesmo. Tinha um mecânico trouxa aqui que, meu Deus, velho. Cuidado aí, irmão. Tá tirando foto aí, pô? Hum? Tá tirando foto aí? Pode tirar, pô. Mota é massa, pode tirar. Não, tá. Bota a mãozada. Bora. Bora uma moto valendo a outra? Uma moto valendo a outra. Qual que é a parada? Tem uma corrida. Uma moto valendo a outra. E qual moto você tem? Ah, tem uma moto pequenininha lá. Então pega aí. Vamos nessa porra aí, vai. Os caras tudo mascarados, ó, gai. Os caras tudo mascarados. Quando a gente tá de carro aqui, polícia, não tem nenhum mascarado, ó. Tem um mascarado ali. Tem aquela moto mascarado também, tá mascarado. Esse cara da moto meio que tá mascarado. Essa moto chegou. Pô, aí não. Aí você meteu o louco, porra. Caralho, essa moto aí chega a 500, velho. Ah, já chorou já, né? Ué, ué, ué. Então vamos na reta. Chega aí, chega aí. Chega aí. Arrancada. Vem cá na arrancada. Chega aí. Vamos? Vamos? Ué, ué. Não quer não? Na arrancada? Vê que é mais rápido? Ah, não. Na arrancada você aí perde, eu acho. Ah, você aí perde, né? Sinal, ele tá empinando aqui, né? Ai, o caralho, tchô. Mete o louco não com o ai. Aqui é assim mesmo, tchô. Nossa, daí é bom pro grau, hein? É, mano. Mota do grau, tchô. Aí, ó. Aí, vai. Parece até circo, ó. Fazendo malabarismo. Vamos, vamos racha no grau. Racha no grau? É. Então vai, então, hein. Tem uma ponta lá, tem a outra lá, ó. Tem uma ponta lá. Caralho, tá metendo no louco, velho. Guys, hoje eu tava querendo vender minha casa. Sabe aquela casa que vocês não sabem onde que é? Hoje eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar. E porque que ela é bem estratégia, tá ligado? Bem estratégica. Hoje eu vou mostrar ela. Deixa eu só fazer isso aqui com esse palhaço aqui. Calma aí. Valendo quanto? Valendo quanto? Cara, eu não tenho muito dinheiro, não. Vamos pra uma casa de um milhão e meio aí, por favor? Um milhão e meio? Ah. Ah, se bota um milhão e meio, vamos pra cinco já, então. Cinco reais? É isso aí, mano. Cinco milhões. Mas cadê o dinheiro? Tá aqui na minha poupança. Vai, eu dobro pra 15. Tá aqui na tua poupança. Você tem um cofrinho grande então, hein, velho? Não. Tá, porra. Minha poupança no banco, porra. Ah, no teu banco, pode crer. Não, não. Vamos valendo dezinho, dezinho, vai. Dezinho. Dez mil, dez mil, dez mil, hein. Vai. Dez mil, hein. Na terceira buzinada. Não, calma. Mas aí que tá empinando, hein. Tem que chegar no final empinando. Empinando. Tá, se cair empinado, acabou. Perdeu. Acabou, acabou. Então demorou, então. Três, dois... Vai, seis, dois? Não, vai, dois, três, velho. Quero trinta mil, pô. Quero vinte mil, vai. Três, dois, um, vai. Não encostei, não encostei. Não encostei, não encostei, não encostei. Não encostei, não encostei, não encostei. Ele já caiu lá atrás, já caiu lá atrás. Eu acho que ele viu que eu caí, velho. Vou falar que eu não caí, tá ligado? Não sou besta, né? Tá, 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 tá. Um, 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 um. Um, 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 um. O que vai dar, um, 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 um. Quem perdeu? Tá louco, porra. Eu cheguei até aqui. Você é louco? Quando você comentou, você já bateu o moto no chão. Lógico que não, porra. Coisa do seu olho, filho. Cheguei até aqui, empinando. Eu também. Cheguei até aqui, empinando. Chegou até aqui. Você caiu de bunda lá atrás que eu vi, porra. Só foi o teste. Agora tá valendo, cara. Ah, tá bom, tá bom. Então vai voltando. Então voltando, tá valendo. Então vai. Ah, então vai. 3, 2, 1, vai. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Essa eu ganho. Essa eu ganho, tio. Minha moto é muito boa. Ah, não. Aquele carro vai atrapalhar, velho. O cara aqui ganhou. Tá, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Porra, aquele carro azul. Fiquei com medo, velho. Opa, caiu, caiu, caiu. Todo mundo perdeu, porra. Todo mundo perdeu. Já era. Ninguém chegou até o final, porra. Diz ele que ele não caiu, não. Eu já vi cair três vezes, já. Deixa ele. Vamos lá ver o que ele vai falar. Esquece. Vai falar que você ganhou. Ah, eu não ganhei, não. Todo mundo viu você caiu cinco vezes. Mete o louco, não. Você caiu um monte de vezes, porra. Pode chamar meu advogado, hein. Meu advogado. O cara aí também viu. É dois contra um, porra. Ah, não tem como, não, mano. É porque minha moto é muito rápida, entendeu, velho. Aquele carro azul tá atrapalhando. Parece um palhaço, porra. Andando com aquela merda. Eu nunca vi o... Pô, dá um dinheirinho pra mim comprar gasolina aí, porra. Ah, vai falar que você não tem dinheiro, porra. Entendo. Pô, tô querendo vender uma casa aí. Não quer comprar uma casa, não, velho. Uma casa? É. Eu falo que são cinco milhões pra cima. Casa é boa, mano. Depende de onde você mora, onde você mora. Eu moro na comunidade. Qual? Ah, logo ali. Aqui da frente? Essa aqui da frente? É. Porra, tem uma casa bem localizada, irmão. Porra, mano, sou bandido, não. Com esse papo aí, eu tô fora aqui. Não, e o que que tem isso? Só porque você mora na comunidade, você é bandido, porra? Não, isso é pro... Tô falando que a casa é bem localizada ali também, perto daquela região, porra. Na real é bem colado, mas... Você que sabe. Eeeeee... É. Eee... Casa boa, casa boa, irmão. É boa, é boa. É boa. É boa, irmão. Tá, Dê, vamo lá. Vamo lá. É boa, tio. É boa mesmo? Casa é boa, tio. Tô dando um papo. Mas você tem dinheiro pra comprar? Ah, depende do valor. Tem que tá vendo, né? Ah, tem que tá vendo. Nós é milionário, né? Nós é milionário. Eu vou lá e vocês vão querer me tacar pra naquela favela me matar. Meteu louco, né? Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Não, né? Ué, ué, ué. Você é da favela ou não, ué? Não, você acabou de falar que é da comunidade lá, caralho? Ah, eu sou da comunidade, mas o que eu deixo de fazer lá é só o que eu sabe. Aí você não deixa de fazer, né? Vamos lá, então, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Chega aí. Partiu, partiu. Vamos lá. Se esses caras tentarem me matar, eu vou dar um tiro na cabeça deles, tá ligado, velho? Vou dar um tiro no crânio deles, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Porra, por aqui é meio ruim, né, não? Vamos bora lá, guys, na casa. Agora vocês vão conhecer a casa, tio. Ih, o problema é que eu não vou conseguir entrar dentro dela, mas... Ela é mesmo a interior de todas, tá ligado? Mesmo interior que eu já mostrei aqui nos vídeos. Esses caras vão meter o louco, mano. Mas aí que tá, já tem o plano B, já, tio. Calma, calma. Já tem o plano B, fi. Que essas motinhas deles aí não correm muito, não, entendeu? Essas motinhas, até que eles iam atrás de mim, eu mato eles, fi. Tô com armado aqui, irmão. Aqui, ó. Mete o louco. Quem que é? A casa tem essa aí, irmão. É, eu tô te falando que é uma casa boa, irmão. Vai subindo aí. Que não, levar pra morte, cê é louco. Ai, 60 só, acho que eu dou tiro na cabeça de cada um, tio. A casa tá lá em cima, guys. Tá perto da favela deles. Só que eles não podem fazer nada, porque agora tá sem polícia. E a parada não é dentro da favela, fi. É do lado, irmão. Pra quem não tá ligado, eu comprei uma casa antes. Essa casa, essa garquinha, vê lá. Não tinha essa favela aqui antes, ó. Não tinha. É, então. Mas a gente não vai entrar dentro dela, não. Mas aí que tá. Por que que eu te falei que a casa é bem estratégica, mano? Cara, é da hora. Olha ali na direita a casa ali, ó. Olha ali, ó. Tá, vai logo ali. É, irmãozão. E aí? Vai falar que a casa não é boa aqui? Mas os caras não metem bala aí, não? Não, porra. Tá de boa aqui. Pé da comunidade aí, ó. Os caras tentam, ó. Eu dou um tiro na cabeça de cada um aqui. E esses machos cegos aqui? Menos 100 mil já, hein? Ah, isso aqui você passa um capinador aí, pô. Já era, caralho? Não, isso aqui tá abandonado. E aquele carro roubado ali? Aonde? Ali, ó. É, aquele ali é um projeto que eu tô querendo, tá ligado? Refazer ele, entendeu? Quanto você tá querendo? Cara, eu paguei já muito IPTU dessa casa, né, velho? E ela tá no ponto estratégico aí pro pessoal aí da comunidade. Que eu tô ligado, né? Você tá ligado aqui. É, você tá ligado aqui o que dá pra fazer aí dentro, né? Olha a distância que tá lá, olha aí, ó. Então, entra lá e mata os caras então, hein? Que louco, porra. Eu tô querendo vender a casa, né? Vai matar ninguém não, caralho. Ah, tá. E essa porta quebrada aí? Ah, que porta quebrada, pô? Isso aí foi trocada, pô. E essa janela aqui? Não, isso aí foi trocada, pô. Então, entra nela lá então, pra mim ver então. Mas aí que tá, não dá pra entrar agora, mas a casa é minha, pô. A casa é minha, pô. Você tá dando papo, caralho. Eu entendo louco. Você quer entrar lá? Ué, mas cadê o outro? Tá, ué. Você quer entrar ali na casa? Vamos lá, então. Não, eu não vou, mas vou abrir e você entra. Você vai? Eu também tô louco pra cima de mim, pô. Ué, eu tô te falando que a casa é minha. Eu vou abrir ali, você vai lá e entra. Então, abre lá. Ah, tá dando papo, tio? Vamos lá. Chega aí. Vamos lá. Chega aí. Valeu aí, valeu aí. Oh, vai tomar. Oh, você vai tomar. Volta. Volta. Ah, volta, fi. Aqui nós é bandido também, caralho. Mete louco mesmo, fi. Ó, que nós tem também. Então, mas vai roubar a porra. Vai vender a casa, caralho. Se eu entrar ali, eu não volto, hein. Que não volta, pô. Você acha que eu vou te trancar dentro da casa, caralho? Aí, ó. Vai falar que não tá aberto. Olha lá. Você vai me trancar aqui. Eu não vou, não. Vou de boa. Vou ficar aqui te esperando. Vai lá. É porque se eu pegar esse elevador aí vai dar ruim. Vai dar ruim se eu pegar esse elevador. Então, eu já entrei em uma casa. Ah, então deixa quieto. Mas você viu que a casa é minha, né? É, então. Então, fala aí, fala aí. Você conhece alguém lá, mano? Tô vendo essa casa aí, hein. Estratégica do caralho. Pode falar que não é. Aquela torre ali, ó. Não acontece muita coisa ali dentro. Então, mas aí que tá. Você conhece alguém aí, ó. Fala com o cara aí, porra. Dá pro cara botar umas coisas aí dentro se ele quiser, porra. E ninguém vai saber que é aí, entendeu? Então. Ah, então. Aí depende do ponto de vista. É, depende como, porra. Pô, mas aí eu sou cantor, tá ligado? Aí... Ah, você é cantor porra nenhuma, porra. Eu sou cantor. Eu sou cantor que eu tô te falando. Que cantor? Da onde tu é? Ah, você não sabia que eu sou cantor, não? Eu sou cantor da comunidade. Então, canta aí uma aí. Olha ele aí, voltando aí. De novo que eu canto? Já cantei um monte, já. Que monte, porra. Canta uma aí. Eu nunca ouvi, caralho. Já cantei pra ele aí, ó. Eu não sou cantor aí, ó. Cara, eu só vou saber se é cantor se é cantar. Eu nunca te vi cantando. Já cantou em vários shows. Ah, em vários shows? Você nunca viu, não? Ué, não, caralho. Você não gosta de ir pros shows, mano? Qual que é? Canta uma palhinha, dá uma palhinha. Qual, qual música? Eu sei lá que tipo de música você canta. É funk? Tudo. Tudo? Então, canta um Zeca Pagodin com o Zé Ramalho. Zeca Pagodin? Ah. Vai. Ué, mas isso aí não é Zeca Pagodin, não? Acho que é, porra. Acho que não, porra. Não, canta então. Canta um Revelação aí, vai. Timaio? Timaio, que porra. Canta um Revelação aí. Não, Revelação eu não conheço. Porra, se tu não conhece Revelação, você não é cantor, não, porra. Não, mas é que ele tá sendo revelado ainda. Ele tá metendo no louco, velho. Ó, vamos ver. João Gomes, Autoridade. Vai, canta, porra. Você conhece João Gomes? Não faço nem ideia, mas vai lá. Você topa, vira minha vaquira, te apresenta pro teu pai, deixa de besteira. Essa aí que é a música? Você só vai cantar isso? É que eu tô aprendendo ainda. Entendi, entendi. E quando que é o seu próximo show? Mano, próximo show aí dia 13 de setembro aí, velho. 13 de setembro? É. Só colar aí, fala que é... 13 de setembro, é. Tô no 5 de abril ainda, porra. Vai demorar pra caralho, hein, velho. Isso, vai mesmo, hein. Então. Puta que pariu, velho. Você vive disso? Tá fodido, hein, velho. Rolou. 4, 5 meses pra ter um show, caralho. Não, porque a agenda tá muito lotada, né, pai. Ué, mas o seu próximo show é em setembro? Como que tá lotado? Só o próximo show, porque agora tem os outros dois hoje. Só que já tá fechada, eu não posso te convidar. Ah, só tem vaga nesse de setembro. Hoje eu vou cantar na comunidade aí, ó. Eu acho que nem eu vou. Eita, porra. Cantar na comunidade hoje. Pode crer. O grau não é crime, ó. Pode crer, irmão, pode crer. Qualquer coisa, se tiver graça aí, eu vou aparecer essa porra aí também. Eu tenho uma também assim, ó. Eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse, tão burro que a gente vive? A covardia superando a pureza. E o inimigo usa forças que oprimem. O cara tá com sem o pé no chão, mano. E a polícia usa forças que oprimem. Pior que é verdade. É verdade, sim. Caralho, o cara tá flutuando, dançando aqui, doido. Ah, isso aqui é a nova tecnologia. É, pode crer, mano. Mas aí, a venda pros caras, se alguém quiser comprar aí, mano. Essa casa aí top, tá ligado, velho? Essa casa top aí tá à venda, tio. Qualquer um milhão aí é de vocês, velho. Caralho, um milhão? Ué, mano, a estratégica aí é a casa, pô. Só botar a cabeça pra rolar, pô. Me leva lá na garagem. E essa moto aqui, pô? É dele, pô. E a outra? A outra com a bolsa de um milhão. Meu Deus do céu, velho. Garagem aqui embaixo? Acho que tem, deixa eu ver. Vagabundo, tribunoso, salafrário. Esse aqui eu já sei quem é, já. Mas aí, é crime andar sem retrovisor. Sabe ele, sem retrovisor não. Sem farol da frente. Tem policial? Você é policial agora? Eu sou, pô. Hum, então você vai ter que prender, tio. E eu não vou botar, não. Eu não vou botar, não. Mas perde aquele cara aí, faz assim, né, não? Aí eu duvido. Aí tem buquidão, né? Gê, ele. Fala, chega perto, chega perto. Oh, oh. Vai dar ruim isso aqui. Vem aqui, vem aqui. Oh, você sabe onde que fica aquelas paradas ali do... Do... Dos caras ali, pô. Dos caras ali. Eita, pô. Cuidado. Tá caralho, velho. Meu Deus, vai ter que ser sem resop. Não, não, não. Vai dar um tiro pro alto ali. Oh, vai ali. De boa, de boa. Nois, Renan. Valeu aí. Valeu, irmão. Depois eu chamo aí você pra comprar a casa. Demorou, demorou. Tem telefone? Tem, pô. Qual que é? É, pô, pior que tá em casa, né, mano? Não sei de cabeça essa porra. Ah, tá tranquilo, então. A gente se vê aí, tá de boa. Eu chamo aí Barba do Flamengo, isso aí. Barba do Flamengo, isso aí, cara. É, barba negra, é nóis. É, nóis. Não se vê na mão. Trouxa do caralho. Isso aí eu tô ligado quem é. Aquele bandidinho que a gente pegou dentro da favela lá, pô. Mas não é bandidinho, a gente não pegou nada com ele, né, mano? Mas ele tá de boa. Caralho. E vocês viram ali, mano? Aquela casa ali é minha mesmo, tá ligado, velho? Quando eu comprei, guys, passou uma semana, os caras botaram uma favela ali, velho. Porra, então eu tinha um plano pra fazer com aquela casa. Só que aí eu peguei e entrei pro exército. Aí não tinha o que fazer mais, pô. Caralho, velho. Mas dá pra fazer um monte de coisa ali, velho, com aquela casa, velho. Pé da favela, velho. Eu podia guardarmos os caras, tá ligado? Fazer um RP diferente, né, velho? Só que agora não dá, porra. Agora só se eu sair da exército. E lembrando que a série já tá acabando, hein? Últimas semanas já, hein? Últimas semanas aí, tá ligado? Então, últimas semanas. Então vou dar um cortezinho aqui e já volto, calma aí. Ué. Ué, cadê ele? Ué, cadê ele? Tá onde, velho? Ué? Eu chocou aí reto, né? Esquerda, velho. Olha ele não... Que isso, porra? Ele não, nossa. Ué. Cadê o cara, velho? Ele tava aqui agora. Eu acho que era ele mesmo. Não, não era aquele não. Era uma motinha a ver, né? É. Ué? Ué, o outro também sonhou já. Caralho, esses caras tão aqui, velho. Algum lugar. Vou botar aqui dentro, nessa porra aqui, velho. Um pedaço aí, hein? Nada. Que isso, como é que some assim, velho? Aquela moto também não tá nenhum, tá? Aquela moto aí. É. Por isso tá aqui por trás, aqui? Esses caras tão vendendo a roda aqui, velho. Só um lugarzinho, velho. Qual lugarzinho que esse gramado passa? Mas aquele lá não veio, tá? Ele lá vem pra cá. Aquele que passou reto, entendeu? Sim. Ele vem pra cá. Vamos taxar ele. É, aquelas motos de manicure, velho. Já fica demagado, hein? Ele tá por aqui. Porra, o golpe não tá, caralho, velho. Precisamos de um policial... É, uma equipe também naquela outra saída, da direita, velho. Porque não vai dar tempo, não. É, precisava mesmo. Tipo assim, se fechar lá. Já tem um azul ali na esquerda. Isso tem que fechar lá. Cara, é o seguinte, mano. A gente passou perto dessa favela aqui. É. E tá lotado de gente. Tinha uma van preta ali. Parece que eles estavam enchendo. Então a gente tá aqui, ó. Conseguimos botar a viatura aqui em cima. Tem uma equipe nossa bem aqui, ó. Nessa fazendinha aqui, ó. Aqui nessa fazendinha tá escondida. Se o cara descer e for direto pra lá. Só que eu precisamos de outra equipe na direita ali, ó. Ah, o Bob tá na... Não, entendi. Algum informe aí, o Bob tá na região aqui. É, então, vou precisar que os senhores fiquem na saída ali do túnel. Mas escondido, porque... Daqui a pouquinho eles vão querer sair daqui. Tá muito movimento mesmo. Muita gente armada ali. Acabou de passar um carro aqui. Deve estar indo pra aí. Vai passar aí. Nossa, se for outra... Deve ser. Meu Deus. O cara aparece... Meu Deus. Cai, filha da mãe. Isso, cai, cai. Aí tá o cara lá, chegando lá, lá, lá. Nossa. Tá, acabou de ver o carro aqui. Aparentemente ele tá verificando tudo ali, ó. Antes de entrar. Calma aí. Calma, 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 calma. Ele ficou na parte de trás da favela. Chegou a moto ali agora. Muita gente, ó. Mais de 10. Tem um carro ali. Nossa, tem um carro ali. Ué, porra, é? Meu Deus. Aí não, aí não, não, não. Pô, não, velho. Cuidado, cuidado. Ah, olha onde os caras tacam o carro, pô. Porra. Tiveram a visória com vocês? Senhores. Carro aí, senhores. Tá falando com quem? Que equipe que tá perto do posto aqui. Tô aqui numa casinha aqui pra baixo do posto. Não, 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 não. Ali provavelmente o cara já viu vocês ali do posto. Era pra ficar lá na saída do túnel. Não, não, não. É, cagou. Não, 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 não. Esse tá aqui, pariu, velho. Vou passar pra eles voltando pra eles verem eles voltando. Caralho, agora. Esse tá aqui quase meia hora pra fazer a parada e vem o bop. Puta que pariu, velho. Ah, vai pra casa do caralho. O banto de arrombado que tem, velho. Não dá, velho. Ó, em cima, em cima, cuidado. Tá bem, olheiro. Olheiro, olheiro, olheiro. Tá, tá, tá. Cuidado, cuidado. Nessas gradias branca, não tem? Sim, sim, sim. Eu vi um cara lá. Eu acho que eles iam curar a gente. Pode ter visto, hein? Não, não tem como não. Aqui é negativo. Ah, tá. É, quem tá com cuidado. Ele tá lá na... Eu acho que é uma paradinha branca. Essas gradias branca. Tá, tá. Ó os caras, tudo lá na frente. Ó lá, lá em cima, em cima, agora. Lá em cima. Lá, vai de cima lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não. Ele é olheiro mesmo, velho. Ele tá subindo nas casas pra verificar. Eu sabia. Ele foi... Tá olhando tudo. Ó, ele tá lá em cima daquela casa lá, ó. Naquela que tá tampada. Tá, tá. Ele tá agachado lá. Ele tá agachadinho lá. Tá lá e lá, a cabeça dele lá passando. Porra, velho. Ele viu a porra da bop, certeza. O cara não vai sair, não, velho. Ele vai sair o tudo de lá. Puta que pariu, velho. É meia hora parado pra um palhaço fazer isso, velho. Nossa, bop sendo um bop. Puta merda, outro cara lá, outro cara, outro cara. Viu? Pulou. Caiu. Tá, porra. Ué? Eita, caralho. Cuidado aí, porra. O cara lá de cima, cuidado aí. O de cima tá lá, porra. Eu não tô dando de cima, não. Ele tá lá, ele tá lá ainda. Ele já se escondeu. Ela tá procurando problema aí. Sim, esse cara aí é o olheiro. Ele é olheiro. Tá verificando tudo. Ele é olheiro, tem esse carro aí e tá chegando outra moto. Passou direto a robozona aqui, guerreiro. Eu não consegui abordar, né. Nossa, roubozona. O que foi isso? Ela que acabou de sair daqui da favela. Ela que acabou de sair. Parou não, viu? Prendeu fuga. Foi sentido São Paulo. O que que deu bop agora? Não, a bop rodeou. Agora ela tá vindo ali. Tá dando uma tonta saída. Porra, a bop, meu ovo, velho. Eu acho que vai sair outra aqui. Deixa eu ver. Ó, o moto. Calma. Mais uma moto. Indo pra aí. Mais uma moto indo pra aí. KTM. Essa aí vai sair devagar. Carro também. Calma que vai sair um carro agora também. Tá, a gente vai descer também. Tem muita gente. Não, o bozona voltou, guerreiro. Preciso de torcer aqui na pista, guerreiro. O bozona voltou. Vai voltar pra favela. Vou tentar abordar. Parou pra ser abordada. Tá indo mais um carro. Mais um carro indo pra aí. Vai, 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 guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Entra, porra. Vai. Mais um carro. Mais um carro. Cuidado. Porra, vai ficar sambando aí, caralho. Vamos embora. A moto voltou. É a vida? Não, não é a vida, não. É a vida. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. É o carro que pegou? Pô, vem na moto, vem na moto. Essa aqui é a bis, acho que é o olheiro. Deu olheiro, deu olheiro. Ele tá indo. É pinote, é pinote. Entra aqui, guerreiro. Qual? Qual que é pinote? Qual que é pinote? É o carro, é o carro, é aquele freio. É o comando. Tá, a gente tá indo pra ele. Direção do São Paulo. Tá caindo aí. Deixa o pé. Onde é que é a moto? Onde é que é a moto que deu fogo? Vamos nessa garagem que não, é? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha aí. Cadê o azul? Tá aqui, tá aqui. Tá new aí, tá new? Ele sabe do tiro, pô. Ele está no do buff agora. Ele sabe do tiro, pô. Pera o tiro lá dentro, lá. Esses caras estavam todos lá na hora do tiro. Tá, o olheiro tá aqui. Eu tô verificando vocês aqui toda hora. Aí, vamos. Cadê, ó? Que louco esse olheiro, mano. Tá, pega. Pega isso aí, pega. Ah, você não vai dar uma fuda de bis, né, mano? Para essa porra aí. Para! Desce, louco. Vai! Demora a cabeça. Vai, 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 vai. Vai, 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 louco. Ah, demorou demais. Ah, demorou demais. Não tô pra onde? Porra. Olheiro na moto. E aí? Vai ficar passando no carro nessa porra aí? Você vai? Você vai passando mal, né? Você vai passar mal se você não falar as coisas aí pro pessoal te perguntar agora. A gente não tem mais visão por enquanto, então se passar alguém por aí. Uma S1000 branca com um rapaz com jaqueta branca. Ele comprou droga lá na favela, olha lá. Passar por aí. Vai, não sabe não. Eu acho que foi ele que tá vendendo aí agora, não tem? Capitou? É, então. Essa venda provavelmente pode ser ele de S1000. É, ele tá vendendo. Ó, isso aí pode ser ele. Acabou de falar. Ele acabou de comprar e já começou a vender já, ó. Tá bom, tá bom. Não foi meia hora à toa, não. Aquele olheiro ali, você não falou nada. Marca aí onde que foi a última aí. Esse cara é o da S1000. Ó, aí ó. Onde é a outra? Do lado, do lado. Do lado. Do outro caminhoneiro. Marca ele. Comanda. Prossiga aqui. Esse cidadão, o olheiro aí, é o Davi da Silva lá que invadiu a base, hein? Não, mentira. É ele, é ele. Davi da Silva. A moto aí, ó. Eu lembrei da moto também aqui, que acabou de informar. É, a vizinha, não é? É. A moto voltinha com ele. Nossa. Larguei o cara no lugar pra ele ficar de boa. Ele foi direto pra favela dos caras, mano. Meu Deus, velho. E foi onde você largou ali, do lado ali, né? É, então foi ele. Ele foi direto pra favela. Ele foi direto aqui na rodovia, pô. Vocês encontraram ele ali, né? Ele tava chorando aqui já. Nossa. Ele falou que vocês bateam nele e jogou lá. Eu dei um teaser nele. Bateu, pô, N1. Não é que mentiroso, velho. Nem encostamos nele. É, mas levou pro hospital. É, levou pro hospital. Estrangeiro, sem visto. Tá devendo, tá devendo, tá devendo. Que é parabéns. Tá devendo, que é parabéns. Que é parabéns. Que é parabéns. Qual que a gente tá perseguindo o carro aqui, mas... Café Central, Inicino, acompanhamento a um veículo preto aqui, próxima favela. Gostinho? BMW. Fala com a boa, porque se ela quiser pode sair lá, que esse cara não vai sair mais de lá agora, não, velho. É, já foi... Ô, Bob, se vocês quiserem da QTA e da Bruna aí... Meu Deus, meu Deus, que bração, velho. Positivo, já estão tirando o barril. Positivo. Vai, filho, vai. Você vai morrer. Vai daí, sai. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, olha aí. Vai morrer aí, Zadão. Cuidado, Zadão. Tá botando minha vida em risco, Zadão. Vai, filho. Calma, calma. Essa fuga aqui é controlada. Essa fuga aqui é controlada. Calma, calma. 180, pô. Eu tô fuga aqui, anda mais rápido. Você vai morrer, pô. Meu Deus, você vai morrer. Bob, o mesmo tá indo em direção à fazenda de novo. Se vocês virem de frente aí. Positivo, estamos indo de frente com ele. Tá, cuidado. Cuidado, ele tá... O carro é devagar, o carro dele. Então, eu tava acompanhando aqui. Aparentemente, é uma BMW. Sentindo a pé, porque ele tá indo. Então, ele tá sentindo pro Rio de Janeiro de novo. Passou pela fazenda agora. Tá positivo. Ué, ué, ué. O mesmo... Pegou um duto subaquático e sumiu. Vai pra ele sair na frente. Vai pra ele ir pra frente. Ué. Porra, aí é foda, né? Olha aí, calma, gente. Olha ali. Nossa, olha lá. Vai, quebra. Vai, quebra. Vai, vai, vai. Ó, uma arma na mão, vai. Nossa. Uma arma na mão. Cuidado. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Sai com a mão na cabeça. Sai com a mão na cabeça. Tá na mão. Sai com a mão na cabeça. Vai, tem mais aqui? Tem não, tem não. Abre, abre. Não, tem não. Tá new. Tá na mão aqui, bota. Ele tem algo aí? Positivo. Tem que estar. Tá com 38 aí, cidadão? Brasil. Boa, boa. Tem porte? 38 não tem porte pra isso, não. Não, mas esses dias eu peguei um que também falou que tinha porte. 86 munições. Boa, boa. Nós estamos aqui, bop. Aqui, ó. Lá à esquerdinha, aqui na estradinha de bag. Boa, boa, caralho. Aí, ó. Pô, o cara pegou um duto subaquático, porra. Aí já era, né? Coloca ali na porta do bop aí. Bop, tem vaga aí, bop? Positivo. Tem uma vaga. Mesmo aí, ó. Tá com 38, a arma tá tudo com ele ainda? Tá, tá, tá com ele aí. Tá tudo com ele aí, ó. Arma, munição. O hospital, eu vou morrer. O cara lá na garupa. Aí. Cadê, cadê? Olhou aqui e voltou pra favela. Que que é? Davi da Silva. Não é parente seu, não, né? Nossa senhora. Brasil. Nunca vi mais burro. Dá, não tá soltando nada, não. Guerreira caveira. F. Davi da Silva, né? É. Teve chance. Olha só, ele invadiu a base, demos chance pro cara. Aí ele mete essa, aí não tem o que fazer, não, porra. O que que tá acontecendo nessa merda aqui, velho? O cara mascarado ali não tem cara... Cara de pau. Vamos lá pra cima lá que deve tá dando merda lá. Não tem nada não, rapaz. Vamos lá. Tô tentando é porra nenhuma. Eu vou chamar de senhor. É o que eu falo da Silva. Quando o guerreiro tá na beira da morte, aí tu começa a falar. Tá recebendo 20 mil, viu, pra olhar a gente. O que eu falei lá você põe e tá em serviço? 20 mil? Foi lá na base pra olhar a gente. 20 mil. Tranquilo. Olha isso. E foi naquela favela ali que mandou, aquela favela de cima. É ela mesmo. Nossa. Aquela favela lá tá cheia de gente armada e mataram alguém lá, hein. E eu acho que ele viu. Te pergunte se ele estiver vivo aí, hein. Por isso que a gente não pode... Não pode malizar esses caras desse jeito. O único que deixou vivo é o que ele foi. A gente deixou o vivo, o cara até passou a ir por tudo já A gente entrou sem fada E eu tava de juiz Pois é Aparentemente, hein Aparentemente a final desse campeonato não vai ter juiz não E eu não sou não Eu não sou doido não Opa, alguém com mão pra cima ali Tem gente com mão pra cima Vai um paninho aí, policial Um paninho, um paninho Ah não, não Rebeu, a comunidade que coloca disponível É de quem acertar, fi Mas de quem acertar É negativo, Guilherme É ele ali, né É ele mesmo Ah, vamos Com vida e sem vida Prazer Passar em vida, não deu tempo não E mataram a olheira, hein Certo, Guilherme Infelizmente, né, entrou pro crime Ele termina a cena demais Olha o carro bem-vindo lá Porra, deu a ter segunda chance pro cara O cara vai levar pra favela Tá metendo um louco, né Bicho, ele fica fechado de lata, viu Tá, porra Eu tô aqui com a arela É, eu vi, deu sem vida Eu vi, deu sem vida Eu vi, deu sem vida Não deu não, mano O cara tava muito rápido com aquela bici Brasil É, louco, pô O cara me viu de juiz, vel Você acha que vou deixar esse cara vivo? Caralho Ai, caramba Não tem o que fazer, soldado Isso é a menor patente Só tem que ajudar o pessoal aí É, soldado É, soldado Aí, ó Tem um guerreiro aí que vai ajudar os senhores aí Maravilha Vai lá Caveira, hein, soldado Caveira Vai lá, mostra aí pra eles aí Mostra o potencial Ó, daqui eu já sei que o palhaço é daquela favela já É, com certeza Sei, sei, sei Vamos tentar pegar Ah, vou tentar pegar Parece uma puta isso Hahaha Que o guerreiro ali ficou Vai ficar puta Ele não queria ir, não Hahaha Ah Quem manda ser soldado? Vai se dane, tio Algum guerreiro que diz, ó Do guerreiro? Já, já foi Já É, eu sou o tenente aqui Tô velhão Tô velhão Tô velhão Tô barrigurinho Já não queria fazer o mesmo exercício, não Por aqui, né Por aqui, né A venda Puta que pariu, pô O cara foi e voltou 5 vendas, caralho Foi mesmo, vai Fala, 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 fala Isso aí na acompanhamento é uma Robozona Próximo de um ID, pô, Chico Fala que vai passar no posto de gasolina É, no posto sentido, guerreiro Posto de gasolina, posto de gasolina Brasil, tamo aqui, tamo aqui Vai vir de frente Vai ir na praia, ir na praia Ajeição da praia, né Mesmo eu sair agora perto da praia Última forma, senhor Era outro posto que a gente tava Meu Deus Porra, pra onde? Quer dizer Direção de São Paulo, direção de São Paulo Pela praia Muito rápido Desligar-se ele, que eu quero que ele não ouça a gente Mas ele caiu? Não, ele caiu, 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 caiu Porra, eita, ô, esse cara, caralho Vai, Joe, vai Porra Vai, Joe, para Vai, Joe, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 perdeu Vai, caralho Encosta essa porra aí Vai, vai, vai Vai, bota a mão na cabeça, vai Vai, pode desembarcar Ah, demorou demais Caralho, caralho Caralho, caralho Tem alguma coisa aí? Tem nada Porra Por que que você deu fuga, porra? E esse, e esse dinheiro marcado aqui, cidadão? Quanto que ele tem? Caiu na moto Motoclonada 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 Senhores, era o traficante positivo? Brasil Ah, olha aí Brasil, senhores Brasil, guerreiro Capacete, mano Calma aí, calma aí, porra Você te ajudar aí, caralho Pronto, porra Tá sem capacete agora Falar pra você Ponto positivo Você parou antes que morrer Caralho, ele tá no meio de uma loja Vamos aí, vamos acelerar aí, pô Ele tá no meio de uma loja aí Vai, bota ele ali na aviatura ali Deixa eu ver se eu tenho Vai, tá dando lateral Vai ficar assim não? Vai ficar assim não? Não, calma aí, calma aí Vai lá, porra A aviatura, vai Tirar essa moto dele daqui Que tem disparo? E vai ser como então? Ué, mano Que que ele tá falando? Que que ele tá falando? Se tiver disposto a negociar Eu tenho informações Então, então Eu sei da onde tu veio Eu sei, vamo lá Qual info você tem? Não, mas tem que criar Algumas coisas também Ué, ué Depende do que tu vai falar Entendeu? É A gente só vai falar O que dá pra fazer Tipo assim, solta alguma coisa Que 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 você tem pra falar? Bom Eu sei de uma operação Que vai acontecer aí Tá Fala agora Fala alto de novo Que que você acabou de falar Fala Eu sei de uma operação Que vai acontecer Como é que essa é a operação? Como é que é? Que 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 é a operação? Fala alto de novo Pra pegar Preciso de garantia Que a pew fr... O que é a door? Tem garantia Quero que tá trazer Vamos fazer o seguinte Vamos alí ao áudio Tomo ali perto do... Vamos no Estado do Santos ali Tem garantia, relação Dependendo dessa info meny que ele não bota nem o pé na cadeira Entendeu? Não Vamos procurar Vai ali conversar agora Pra quem tá ali atrás Pode fazer isso Pode soltar a boca Vou tirar ele aí Pira ele aí Eu vou falar agora, tá todo mundo aí. Fala alto, fala mais alto. Então mano, o que eu sei, é o seguinte, mas eu tenho que ter garantia, eu vou pra cadeira. Ele tá querendo em troca dessa info não ser preso. Seu sonho, como que eu garanto 100% a sua info? Exatamente, é isso que eu falei pra ele, tem que avisar. Você pode reduzir pela metade, tirar uns B.O. das suas costas aí, a gente pode dar uma remanejada na situação, entendeu? Não, metade não, tem que ser de verdade. O que eu tenho é muito importante. Então fala o que você tem. É muito importante, então a gente vai avaliar a situação, pô. Fale aí. É o seguinte, então eu trabalho com um cara que ele vai fazer o seguinte, ele vai assaltar um banco. Um banco? É, um banco. Mas vai ser por agora? Especificou o banco? É, vai ser por agora. É o central ou é qual banco, você sabe? É o banco central. Banco central, tá. Então cara, eu sei quando vai ser, eu comecei agora com essa parada mano. Quando vai ser e a hora também? Quando vai ser? A hora não. Quando? Quando eles estão pensando em ir, mano. Eu tenho 100% de certeza, mas... Tá, qual a comunidade? Então é, do Rio. Tá. Comunidade do Rio. Você saiu de lá agora? Oi? Você saiu de lá agora, Diogo? Com essas cargas aí? Eu saí de lá agora, pô. Eu só tava vendendo pra conseguir uma... Você comprou uma vez, vendeu aqui em São Paulo e depois retornou pra comprar de novo? É, isso aí. Entendi. Era o cara aí que eu tinha informado. Então, lá quando você tava lá na sua ideia lá, fazendo essa compra do Vitor Pesente, eles estavam conversando a respeito do banco, aí você ouviu? É, eu ouvi, eu ouvi. Eles querem fazer um banco. Eles falaram assim mais tarde, daqui a pouco, como é que foi que eles falaram? É, eu ouvi que era hoje, cara. É, você ouviu que era hoje, tá bom. Tá, agora você tava lá na hora do tiro, não tava? Que eles deram o tiro? Eles deram o tiro? É, lá dentro da favela. Deram o tiro de pistola. Pô, não tava, não tava. Olha... Será? Não, mas agora eu tô fudido já, tá lá? Entendi. Não, mas o cara não vai saber que você falou pra nada aqui, não? Não, você destruiu minha moto, pô. Ah, mas a moto tava clonada, pô. Ah, essa moto tava emplacada, eu seguro e acionado, viu? Se preocupa com a moto, não. Tava clonada. Tá clonada? Então... Então eu seguro pra pagar outra. É sua? Não, não é lião. Ai, foda-se. Porra, não é sua e eu destruí sua moto? Não, foda-se. Como é que eu destruí sua moto e não é sua? A gente deixa você ali na cidade ali, você pega outra moto, carro. Tá, tá. Então eles tão planejando esse central aí. Isso é verdade, cara. Você lembra aquele monte de cara lá? Eles iam fazer alguma merda. Fazer o seguinte. Tá o germado aí, né? Tá? Aguarda aí, deixa eu ver. Vem cá, vem cá aqui. Então, exatamente. Tinha muita gente mesmo. Muita, muita gente lá. Tem cara de ser verdade. Tem cara de ser verdade. Ó, deixa eu te falar ali, mano. Independente se é verdadeiro ou não, a emboscada não faz nada pros militares. Porque a gente tá um passo a frente. Nosso calafrio que deu aqui, Guedes. Eu acho que não vai ser central, viu? Pra mim é quase certeza que não é central. Não é central? Então, é o que eu tava entendendo. Como eu tava falando, poderia ser uma escolta. Que é por causa daquela van, aquela van preta que eu informei. Tem uma van preta lá. Eles tava colocando coisa dentro e pararam. Então, ou pode ser esse banco central ou eles podem tentar fazer essa... Não sei, sei lá. Que carga é essa que eles tem que usar uma van, entendeu? Passa o telefone pro companheiro. Passa o seu telefone aí. Ih, eu tenho um celular armando aqui. Calma. Calma, vou adicionar. Olha o seguinte. Eu vou estar sempre te ligando em restrito, pra você não ver meu nome, entendeu? Eu vou te ligar e vou perguntar se você tem mais informação, entendeu? Vai aí, fincha até vender tudo, entendeu? E aí volta lá e tenta ver mais alguma coisa. Porra, não tá tocando não o telefone? É que eu sou novo, irmão. Você usa o telefone. Tá tocando aí? Ah, e você tá metendo no louco, porra? Que pariu, hein? Cruza esses braços, cidadão. Tá tocando aí, porra? O cara não sabe nem atender a porra de um telefone, velho. Atende então, porra. Você não tá vendo? Tem um botãozinho enter, é isso, cidadão? Caralho, eu tô uma mula, hein, velho. Puta que pariu, velho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Alô, alô. Consegue eu ver? Consegue eu ver? Consigo. Ah, é. Tranquilo. Aleluia. Boa, boa. Então, vai tá certinho. Daqui uns 20 minutos eu vou te ligar de novo, entendeu? Você não me liga, eu te ligo. Ainda tá com a minha moto aí ou tu destruiu ela? Que moto, porra. Que moto, mano. Sua moto tá lá naquele lugar. Dá um... Lá naquele lugar, você sabe... É. Lá naquele lugar tá sua moto. Lá naquele lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Fica dentro da moita aí, mula. Fica dentro da moita, cidadão. Ninguém pode te ver não. Até agora não passou ninguém. Fica aí. Deixa a gente ir embora. Vai lá, vai lá. Fica na moita aí. Depois que a gente sair, você sai. Exatamente. Espera um tempo. Que que é? Vamos lá no banco ver o perímetro do Banco Central, vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Teve uma venda por lá. Que afeta dando isso. Qual o seu QTH? Ah, não, não. Pior que eu não sei não. Nada? Tá bom. Vambora, guys. Vambora, guys. Agora a gente vai ficar de moto agora, mano. Eu e o general, mano. Os cara tá conseguindo fugir muito fácil. Aquelas motos é muito rápida, velho. Agora com essa moto aqui dá pra ir atrás dos caras. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, pô? Ainda bem que eu fiz isso agora, hein. Vambora. Tá pro seu lado? Tá pro seu lado? Sim. Que do cassino. Cassino? Tira, guerreiro. Que 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 é? Da Silva, da Silva, vem, da Silva. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Comboio. Uma Maquilar e três contenders. Negativo. No momento não. Isso é comboio, guerreiro. Isso aí é merda, é merda. Isso aí é merda, hein. Sentido o Colômbia. Se fosse sentido, eu ia tomar. Dono das unidades. Entrando na Colômbia é bola, guerreiro. Bola. Vou adiantar lá, hein. Vamos adiantar lá, hein. Guerreiro, se passar aí não vou tomar tiro, guerreiro. Tenta se passar por trás, é tentar. Exatamente. Calma, calma, calma. Guerreiro, acelera, acelera, acelera. Continua com o permita aí, ô, ô, general. A gente vai lá na ponte. Não, guerreiro, não, guerreiro. Cuidado, guerreiro. Viraram, viraram, viraram. Viraram, viu. Derolé, derolé, guerreiro. Aqui, eles estão nessa elipa, na elipa. Cuidado, da Silva, cuidado, da Silva, tá exposto. Tão dando a volta, tão retornando. Tão retornando, tão retornando. Aparentemente colombiano, hein. Tão dentro de uma casa ali, ó. Tudo dentro da casa ali, ó. Tudo perto de casa ali, ó. Olha se vocês estão falando, guerreiro. Olha rápido. Caralho, porra. Tá tudo lá, tudo lá. Não vai não, hein. Calma, tá lá. Tão tudo armado, tudo armado de AK. Cuidado, cuidado, guerreiro. É, guerreiro, isso aqui é fria. Caralho, só tem nós aqui, velho. Tão tudo armado lá. É, então. Só tem nós aqui. Entraram lá pros fundos da casa. Sim, sim. Alguma unidade da BOP, PMJ, Rota, PMSP. Só o QTH pra atualizar aí pro senhor. Tô da Silva. Hum. Hum. Sempre guarda merda. Tchau que vai, meu. Muita gente. É, tem muita gente. Esse sonho vai... Sai da área, sai da área, sai da área. Sai da área, sai da área. Vai, 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 vai. Você tá correndo risco de vida, cidadão. Intensão, hein. Cuidado é que eles podem estar avançando aí. Eles se abrigaram, não. Eles se abrigaram lá. Ô, comando. Dá tempo de alguém lá pegar o L, hein. Eu posso ir lá pegar. Ah. É, tô vendo, viu. Já estão nas moitas aqui atrás, ó. Sim, eles estão avançando. Eles estão avançando. Estão aqui atrás. Não, eles já estão lá bem no fundo, mas atrás. Guerreiro, é o seguinte. É, vai ter que ir uma viatura. E outra vai ter que ficar aí de olho em tudo, Guerreiro. Subir nesses autos aí, Guerreiro. Ficar de olho. Até pegar o helicóptero ali. Pô, Guerreiro. Eu tô pensando em pegar o da PF ali mesmo. Tem tempo pra ir lá na base não. Mas o da PF dá pra subir mais? Ó, ó. Tá junto isso aí, ó. Tem um carro... Acabou de chegar o carro lá. Tem um carro azul lá pra ajudar, ó. A princípio, esse carro azul era na POP. Vamos pegar o da PF, Guerreiro. É POP? Os carros estão se movimentando, hein. Os carros estão saindo. Estamos quase próximos do EB. Tá perto do EB já? Vai, se der tempo, o Brasil. Vai, guerreiro. Vai, vai. Pega, pega, pega. Tiro, tiro. Agora vai comer, Guerreiro. Tiro, tiro. Agora vai comer, Guerreiro. Pô, aí você tá vindo pra nossa direção aqui. Não dá muito bom não, hein. Calma aí. Calma, calma, calma. Calma aí. Tá, passaram o reto. Passaram o reto. Não tem mais o que fazer, Guerreiro. Código 5 em qualquer coisa. Estão dando a volta. Estão dando a volta no lago. Estão dando a volta no lago. Eles estão sentindo Colômbia. Última forma. Viraram. Estão sentindo Colômbia. Cuidado, cuidado. Estão vendo. Estão vendo, estou vendo. Estão vendo. Estão vendo. Estão vendo. Voltaram, voltaram, voltaram. Estão indo pra onde? Sim, primeira direção. Você tá? Estão indo pro direção Banco Central. Estão indo pro direção Banco Central. Banco Central. Estão indo. Vira o de AK aí, Guerreiro. Tá, vou voltar aí agora, calma. Não sei quem estava indo atrás de mim. Tá, tá, tá. Eles estão dando a volta de novo. Eles vão fazer o que eu estou falando. Eles vão sentindo Colômbia. Retorne, Ian. Retorne, Ian. Retorne, Ian. E o L, o L, está subindo? Estão vindo, estão vindo. Estão pegando. Vou pegar ainda. Retorne, Ian. Já estou retornando. Onde estou? Moto, moto. Para aqui na frente mesmo, para aqui na frente. Colômbia, bora. Minha, tem que chegar aqui até eu pegar o helicóptero, Ian. Estão indo, cuidado aí, Jean. Eles estão protegendo, viu? Eles estão protegendo o carro esporte. Cuidado aí, Jean. Tiro. Tudo em mim aqui. Estão tudo em mim. Vai, vai, vai. Cadê onde o senhor está? Vamos, Ian. Tá, estou vendo, estou vendo. Eu vi. Eles estão rodeando aqui. Estão rodeando aqui. Estão rodeando aqui. Estão aqui. Mas eles desembarcaram. Tá, mas sai daí. Deixa o helicóptero chegar. Não, não. Estou safe, Ian. Passou dois, três. Eles estão retornando para a central. Pronto. Tá, vou tentar pegar pela central aqui. Cuidado, guerreiro. Vocês tem que desembarcar, guerreiro. Usar esse fuzil. Tem um parado aqui. Exato, exato. Mas calma, calma, que eu tenho que... Ele já está em QT aí. Tá. A Ferrari. A Ferrari está na banana. A Ferrari está na banana. Está na banana, banana. Cuidado, hein, Ferrari. Está vindo aqui na minha direção. Eu vou tirar ela de perto. Calma. Dois minutos. Cuidado. Eles pararam um carro ali perto, velho. Não sei se eles embarcaram. Cuidado. A tensão total. Cuidado. 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 Pô, esse helicóptero está demorando, hein. Fiquete aí. Acabamos de iniciar o voo. Cuidado, viatura. Cuidado, viatura. Cuidado, viatura. Tem um Ferrari aí. General, onde? Figueiro. Estou onde tinha uma antiga residência. Lembra? Sei. Mas tem visão deles? Estou aqui. Estou vigiando. Eu não tenho mais visão. Onde está, guerreiros? Para onde eles correram? Eu não tenho mais visão deles. Tá, tem um carro deles enguiçado aqui, guerreiro. Enguiçou um. Atirei muito. Enguiçou. Tiro. É, tem um enguiçado aqui, guerreiro. Tido Colômbia. Mesma rua, sentido Colômbia. Qual é o QTH deles, central? Vai, vai, vaza, 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 louco. Vai, 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 vai. Vai, porra. Como é que é que ele se desloca para algum QTH específico? O mesmo local. Não. Não, guerreiro. Vocês tem que vir aqui rápido. Vaza, porra. Tá surto? Vai. Estoura o que vocês veem na bala, guerreiro. Tudo. Vai tomar isso se você não meter o pé nessa porra, hein. Da Silva, guarnição, alguém ferido. Não, não. Ainda não. Negativo. Brasil. E nem vai ficar. Essa bala aí, guerreiro. Explodiram alguma coisa, guerreiro. Explodimos um veículo. Explodimos um carro deles. Explodimos um carro. Ah, vocês estão aí? Perto do carro? Positivo. Tá, o helicóptero está aqui agora, hein. Eles embarcou. Explodaram a moita. Cuidado aí, helicóptero. Dá uma belicada aqui, ó. Tô vendo um kingessado na esquerda. E esse em cima do prédio ali, aí, B? Ah, estão aqui, Edu. Volta, volta, volta. Eles estão aqui, Raidu. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo, cuidado. Central, estão reunidos. Estão atirando, hein. Estão atirando, hein. Estão muito reunidos, Central. Ali na frente do... Um pouco na direita do posto. Onde? Brasil. Eles estão parados. Um pouquinho depois do posto ali. Estão tudo parados. É isso. Tira, não chega lá. 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 Calma. Eu não posso me aproximar ali, senão vocês vão tomar. Sim, sim, sim. Eles estão ali próximo de um estacionamento ali. Perto da loja. Tem... Pegaram o carro. Pegaram o container. Pegaram o container. Pegaram o container. Pegaram o container. Pode atirar. Pode atirar. E no sentido Colômbia, Central. Estoura. Tem que ir no Colômbia. 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 Atira de trás, Central. Atira de trás, Central. Ponte. Abaixo da ponte. Vai com o Bianco. Vai aí, Guaritão. Fique atirar, Guaritão. Fique atirar, Guaritão. Descente, desce, desce. Descente, desce. Fica, fica, fica. Tá ali, tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. É o que eu acho. Não, eu vou pegar esse. Não, eu vou pegar esse. Não é pelo outro lado. Não, não é do que você descer. Quase descer ali. É, nós vim que encurrala eles. Estão ali no meio, tá vendo? Subi na ponte aqui, né? Com a alame, com a alame, Central. Abatido. 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 Aqui, aqui, o campo aberto aqui. Banco aqui, aqui, aqui. Pega eu aqui. Pega só o da Silva. Tá sem vaga. Tem vaga da Silva. Vou de moto. Eu vou com a sua moto da Silva. Não, tá com vaga. Tem uma vaga ou tá sem? Tá, tá com vaga. Tem uma, tem uma. Não, não. P2 não. Então vai, vai, continua. Porra, eu vou ficar P2, cara. Vou fazer o que no P2. Positivo. 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 O Silva. Ah, o Silva tava atorando no carro. Puta que pariu. Será que eles entraram mesmo, Ginaldo? O senhor viu eles passando pela ponte? Talvez, né? Talvez. O QTH deles era esse. O Cristina era esse. Vamos ver todos esses caídos deles aí. Positivo. Oh, dispara! Não, ele tá disparando aqui. Não, ele tá disparando aqui. Tá aí, tá aí. Tem aonde? Na rua? Estamos atirando nas noitas. Ah, positivo. Isso aqui. Olha o carro dos caras aqui, ó. Guessado aqui, ó. Só dois caiu? Tinha que achar os caras do carro. Só dois, só dois. Tinha só dois. Aquele carro que a gente explodiu primeiro. Então, deve ter gente mais lá pra trás, tá? Tem, tem. Tão escondido de um carro aí que a gente explodiu. Tava sempre uma porra de um zuninho, né? A gente tá retornando. É, ele tava atorando a viatura aí, porra. Ficou parado dentro da viatura? É, ele tava atorando. É, ele tava atorando. Acordou no meio da trocação. Ah. Ah. Aqui tinha pistola aí, porra. É, Dakar. Tá com um monte de coisa aqui, ó. Pessoal Dakar, pessoal Dakar. Pessoal Dakar. Pessoal Dakar. Toma aqui, toma aqui. Deixa eu lá pegar a minha lá. Não acompanhe. Essa porra ficar vivo? Vai ficar uns 30 anos na cadeia essa porra aí, né? Não, não. É, o Elio retorna aí, né? Que é rio, fica aqui na ponte. É muito bom. Guerreiro, vai ter que retornar e fazer um perímetro, porque realmente... Uma moto, uma moto, uma moto aí, Dan Silva. Vai, pega a sua aí, Dan Silva. Pega a sua, pega a sua. Vai, Dan Silva, vai, Dan Silva. Centro de São Paulo, virou a esquerda, guerreiro. Vai, esquerda ali, ó. Vai, 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 vai. Qual a esquerda? A próxima? A próxima aqui? Esquerda, é isso. Agora, agora. Vai, vai, vai. Desce, desce. Desce. Desce logo. Vai, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Essa moto tava lá no posto, lá da favela. Porra, antes você sair daqui, caralho? Tem que fazer uma parada aqui. Tem que fazer uma parada aqui. Tem que fazer uma parada aqui. Tá drogado? Porra. Tá mal abordado ali. Algum... Algum IB ferido? Não, Silva. Silva, Silva. Pode levar ele até o hospital. Basta a ponte ali, ó. Cadê Ron? Caguei do ar. Pega ele aqui, porra. Tô de moto aqui. Vou verificar que aquele carro azul ali tomou bala. Esse cara do carro azul aqui tomou, acho. Ih, olha lá. Ih, caralho. Para, 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 para. Senhoras, tem mais um deles caído aqui, naquela região que eles pararam. Parece ser bop. Parece ser bop, guerreiro. Nossa. Aí meteu o louco, porra. O GTA é azul? A casa tá trancada, então. É, bop. É, pegaram o bop aqui, velho. Porra, bop. Que isso, guerreiro? Bora, não sei se você foi baleado. Cara, veio pra casa fardado, porra. Não sei se você foi baleado, não. Tem esse passeio, guerreiro. Não sei, não. Vamos, joga ele. Calma aí, senhoras. Isso aí é impossível, senhoras. Então, foi a rajada de AK, porra. Mas você viu ele tomando... Foi, ele chegou. Quando ele correu, os caras rajou ele. É. Esse carro aí é dele? É, o carro é dele, é dele. Carai. Você é louco que eu vou pra cima dos caras. Os caras estão de AK, fiote. Tem que chamar a Unimed pra pegar o conflito aqui. Deixa eu verificar se não tá aqui atrás alguém. Tá bom, tá bom, né? Conseguimos aí, pelo menos, tirar alguns deles lá. Pegar... Vocês conseguiram pegar a identidade dos dois lá, caído? Pra confirmar se é colombiano? Negativo. Negativo. Tinha que verificar. Que pariu, velho. Pegar lá a identidade do cara lá, vê se é colombiano. Uau. Dos dois caídos lá. Já peguei. Ah, pegou? Peguei. E era o quê? Parece ser colombiano, mas o nome é brasileiro, sabe? É. Naturalismo. Foda. Ó, eles tinham parado aqui também, ó. E o colombiano lá, que tava lá, hein? E o chamado na federal que tentou enganar a gente. Cara, tem muita coisa acontecendo. Você viu? Chamaram na federal o gente. Chamaram. E aí do nada a gente viu eles. Eita. Nossa, ainda bem que eu vi aqueles bichos descendo lá no fundo. É, você viu? Você viu? Cara, foi uns três, quatro carros passando. Se tivesse... Eu vou trocar essa merda, esse fuzil. Vou pegar uma parafola, ele é PF. É, parafola, boa. Se tivesse uma parafola, não tinha nada bom. A gente pegou a arrededora. Caramba, dá um cortezinho aqui, guys. Vamos embora. Se alguém gravou ali aquela parte dos tiros, eu mostro pra vocês. Acho que ninguém gravou, não. Vamos embora. Eu não te falei que eu que ia te ligar? Que é P general. Eu sei, irmão. Mas é... Foi necessário. Continua com o helicóptero com a informação lá? Onde você está? Não, não tem essa não. Qual que é o problema? Com o helicóptero? Eu estou preso aqui, mano. Você está preso aonde? Eu estou preso no hospital. No hospital? Por que? É, eu preciso falar além de você me ajudar. Eu tenho informação. Boa. Não é tão boa assim. Ué. Mas quem te prendeu aí? Todo o EB aqui na Polícia Federal. Toda a Polícia Federal. Todo o EB na Polícia Federal. Todos. Quem é que é? Boa, Chico. Eu não consigo sair daqui. Alguém me prendeu. Te prenderam aí? Tá, todo o EB aí. Larga o serviço chegando aqui. Tá, tá. Vou verificar isso daí. Um segundo. O que tem? Pariu. Puta que pariu, velho. Esse cara ficou falando a mesma hora que eu estou falando com o cara, velho. Quase não entendi nada aqui. Ô, senhor. Brasil. Larga o senhor aqui. Só um momento aí, delegado. O cidadão lá, porra. Me ligou e falou que está preso lá no hospital e tem informação. Preso no hospital? Preso? Está preso lá no hospital. Mas o que está prendendo ele lá? Não explicou direito. Só falou que está preso lá. Tá. Pergunta ele por que ele está preso. Porque agora aconteceu uma situação aqui, viu? Qual que é o problema? Eles desbancaram uma máfia. Eles querem recolher tudo. Nossa. Desbancaram uma máfia. Ele está com medo de nossos militares não ser suficientes. Entendi. Eu garanto, guerreiro cadeira. Vamos lá, então. Deixa... Vamos, não vamos? Deixa esse porcaria preso lá. Depois a gente vê ele lá. É, a gente vai com ele mesmo. É isso. Tranquilo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E se acontecer alguma coisa aqui, vocês vão ver agora, irmão. No próximo vídeo, tá ligado? E fui, trouxas.